O que é o Alcoólico em Recuperação? 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 O Alcoólico em Recuperação? O Alcoólico em Recuperação? O que é o Alcoólico em Recuperação? O que é normal agora para os adolescentes? Para nós ficarmos com um quadro. O problema é que é tudo normal neste momento. Aquilo que eu vi ao longo destes 6, 7 anos, quando eles há muito poucos limites, eles têm demasiadas ofertas e muito pouca orientação. Para eles é um patamar cada vez superior que tem que ir. E se há um amigo que bebe uma garrafa de whisky e tem um como alcoólico, eu a seguir, por causa da pressão do grupo, vou tomar cocaína. E estamos a falar de miúdos com que idade? Doze anos. Doze anos? Doze anos, treze anos. Doze anos, treze anos. Estão todos envolvidos em jogos de tal maneira perversos em que não há ali um pingo de relação de afeto entre eles e em que há uma altura em que eles já não sabem o que é que vão fazer mais. No livro, há uma altura em que eles todos estavam a ter relações sexuais uns com os outros, sem qualquer espécie de afeto uns com os outros. E entraram numa fase de total desânimo de vida que foi na fase em que depois entrou na droga. Que era, este patamar foi ultrapassado. Não há nada a mais que nos agarre a ele. Vamos ao patamar seguinte. A droga. Depois isto tudo, ainda por cima, a presença das redes sociais que também amplificar brutalmente todos estes problemas. E, de repente, eu hoje em dia não consigo isolar apenas o problema da vida ou isolar apenas o problema da droga ou das redes sociais. Tudo isto... Está tudo integrado. E potencia tudo a perigosidade. Nós não nos vamos esquecer. Por exemplo, há à venda, há a chamada das drogas legais. Não é que sejam legais, porque foram aprovadas... Mas são socialmente aceitos. São aceitos, mas ninguém sabe muito bem o que é que está lá dentro. Há lojas que vendem isso. Qualquer pessoa pode ir ao bairro alto até à meia-noite e há uma loja que vende isso. A semana passada abriu uma em Cascais. Portanto, há uma série de problemas que, para mim, o grave e é o objetivo do livro é alertar os pais que é, atenção, há uma realidade diferente daquilo que era na vossa adolescência. Não vale a pena dizerem, eu também bebi, eu também apanhei-me como alcoólico. Ok, apanharam, mas hoje é isso vezes cem. Isso vezes mil. Ó, professor Quintino, isto de facto... Nós estamos a falar de, enfim, de pessoas que não têm ainda, vá lá, não têm características nem mentais nem físicas para lidar com nada disto. Claro. Não têm hoje, não tinham há 30 anos, não tinham há 300 anos. Os adolescentes de hoje são semelhanças aos adolescentes há 30 ou há 300 anos. Têm outras ofertas. Com outro ambiente. E outra questão, Vanessa. Tem um abandono muito grande. E um abandono, e mais uma vez tem que ser... Como é que é este alinhamento dos pais? Nós psicólogos somos muito responsáveis por isso também. Porque na medida em que nós vamos dizendo aos pais que têm que lhes dar liberdade, que eles têm que crescer, o que acontece é que hoje os pais sentem-se culpados, se um menino de 12 anos não pode sair com os amigos. Ou seja, hoje os pais fazem esta coisa, sistematicamente ao fim de semana em Lisboa isto acontece, que é, há na escola alguém que criou uma lista, e eles dizem aos pais, e os pais, bom, os outros vão, porque é que ele não vai? Pois era isso que eu ia perguntar, é porque as crianças, os miúdos depois dizem, mas mãe, mas pai, o... A Rita vai, a Teresa vai, o Fernando vai, o Bernardo vai... Por que é que eu não posso ir? Exatamente. Então os pais fazem esta coisa. Vão levá-los às discotecas, e até estão identificadas. Já cá falámos disso. Ficam à espera daquela hora que vão buscar. Eles controlam a hora porque sabem que, como vimos na imagem muito bem aqui, há um tempo que eles ficam ali caídos no chão, porque naturalmente não aguentam, e depois vêm embora. Ora, o que é que acontecia antes? Estas crianças estavam ao pé dos pais, e, portanto, como eles não têm estrutura cerebral para controlar, eles vão, com uma água que vai a correr uma montanha abaixo, eles vão por aquilo que os outros mostram, e, portanto, se os outros passam ao passo seguinte, como o Francisco dizia, eles naturalmente, cheios de medo, cheios de medo, mas lá vão fazer o mesmo que o outro também vai fazer. Porque os amigos fazem. O que é que é necessário aqui, como toda a vida houve, e é necessário voltar rapidamente a acontecer, é que estes miúdos não estejam longe de adultos, e, portanto, quando o adulto está por perto, ajudou-os a fazer o controle que eles... Eles não podem fazer porque não têm estrutura cerebral para fazer. E este é o problema que é muito grave. Francisco, estamos mesmo mesmo a terminar. Este livro é um grito de alerta também para os pais, mas principalmente para... Este livro é um livro de alerta, sobretudo, para os pais e para educadores. Não nos esquecemos que as escolas também têm uma relevância muito grande na educação dos alunos. E, por isso, em três semanas, o livro vai na segunda edição já, e têm tido uma resposta fenomenal por parte de pais que dizem eu não estava alerta para este problema, eu não estava alerta para esta quantidade de vários problemas, e vou estar... O pôr os pais a falarem uns com os outros, para mim, é o primeiro passo. ou, os pais, os pais são bons...